E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para os jogos que acontecem aí nos estaduais nordestinos de hoje, dia 2 de fevereiro de 2020, beleza? Então já sabe né, antes de eu passar as análises pra vocês e as sugestões de apostas, é muito importante você deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, vamos tentar bater a marca de 5 mil seguidores aí. E aí ativa as notificações pra sempre que eu postar vídeo e você receber aí não perder nenhuma dica de aposta e também se você acha que eu deixei de comentar sobre alguma coisa ou você quer enfatizar algum acontecimento, deixa nos comentários, beleza? Lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se você ainda não tem conta na casa parceira que é um 8bet, eu vou deixar o link, o primeiro link da descrição, você clica no site, pega o link lá da 8bet, se cadastra e aproveita o bônus 100% até 200 reais, beleza galera? Vamos lá pros jogos aqui né, começando pelo jogo do Santa Cruz contra o Acadêmica Vitória, é o campeonato pernambucano, o Santa Cruz tem um jogo ali de Copa do Brasil no meio de semana, provavelmente vai poupar algum jogador ou outro aí nessa partida, mas ainda assim continua sendo favorito no meu ponto de vista, o elenco do Santa Cruz é mais qualificado que o elenco do Vitória e eu vejo ele vencendo aí, nós temos um handicap asiático menos 1 pra o Santa Cruz, essa é a primeira sugestão de aposta que eu deixo pra vocês, beleza galera? Agora no campeonato segipano, nós temos aqui o jogo do Segipe contra o Dorense, o Segipe tá evoluindo muito na competição, perdeu a primeira pra confiança, mas jogou bem, na segunda partida empatou com o Boca Juniors dentro de casa, mas poderia até sair com a vitória e agora na última rodada venceu a América de Pedrinhas pelo placar de 3x0, então a gente já consegue ver um entrosamento aí muito bom da equipe do Segipe, esse jogo não vai ser no João Hora né, o João Hora é o estádio que o Segipe tem, veio jogar esse ano, geralmente jogava nos outros anos no Batistão, e é onde o Segipe consegue jogar mais, eu como conheço bem o Segipe, é o time do meu bairro aqui, eu sei que o Segipe ele sente dificuldade de jogar no João Hora, então o Batistão é uma boa opção do Segipe também pra jogar dentro de casa, é muito melhor do que no João Hora, e nós temos aí, é um favoritismo do Segipe até porque o Segipe tá fora do G4, o Confiança tá se distanciando, então o Segipe quer se aproximar, quer entrar no G4 ali, que é o quadrangular que dá acesso à segunda fase da competição, e o Dorense é um time que tá sentindo muita dificuldade, no ano passado ele surpreendeu, mas esse ano dificilmente ele vai conseguir surpreender, quem tá fazendo papel de surpresa do campeonato até agora é o Boca Juniors, né, que tá fazendo uma boa competição, mas o Dorense ali tá sendo um forte candidato ao rebaixamento, e agora fora de casa vai sentir muita dificuldade de enfrentar o Segipe no Batistão, com todo o entrosamento que o time do Segipe vem conquistando, então acredito aí, numa vitória do Segipe, nós temos um handicap asiático menos um também, eu acho interessante, né, porque se o Segipe vencer por apenas um gol de diferença, a aposta é devolvida, e o próximo jogo nós temos aqui no Campeonato Piauiense. A equipe do Piauí contra o Parnaíba, né, eu vejo um confronto equilibrado aí, com um leve favoritismo do Parnaíba, e como a linha tá no handicap zero, eu vejo valor nessa linha, porque se o Parnaíba vencer ou empatar, ele acaba, se der empate a aposta é devolvida, se ele vencer a aposta é ganha, então eu vejo valor nessa linha, é o time do Piauí, é um time tradicional, né, é o caça-rato, mas o Parnaíba vem surpreendendo, e não vem sentindo dificuldades mesmo quando joga fora de casa, beleza? Sugestão de aposta, Parnaíba, handicap zero. E o último joguinho que eu separei aqui pra vocês, é o ABC, contra a equipe do América, de Natal, Clássico, Clássico Potiguar, quase que caiu o negócio aqui, Clássico Potiguar, essas duas equipes já se enfrentaram no Campeonato Potiguar, vão se enfrentar de novo, né, se enfrentaram pela fase de grupo, foi um jogo bem movimentado, com muitos gols, e agora vão se enfrentar pela final da primeira fase do Campeonato Potiguar. O Campeonato Potiguar é o campeonato que eu tô tendo mais lucro de todos os campeonatos estaduais, né, já tá no final ali da primeira fase, é o campeonato que começou cedo, e eu vejo aí um confronto bem equilibrado, é um duelo bem equilibrado, no último não saiu empate, mas eu acredito que esse, comando de campo do ABC, possa sair equilibrado, possa sair empatado, porque é um confronto bem equilibrado. No último jogo, o América era dado como favorito, com leve favoritismo, por conta do retrospecto que vinha tendo, né, um melhor saldo de gols, um ataque melhor, uma defesa melhor, mas como é Clássico, o Clássico acaba tendo dessas coisas e o ABC acabou saindo vencedor na última partida. Por isso que nesse jogo de agora, eu vejo aí o valor do empate, pelo equilíbrio que é essa partida, e nós temos aí um alto de 3, então, eu faço a recomendação aí para que vocês possam colocar meia unidade apenas, beleza? Sempre que eu sugiro aqui empate, sempre com meia unidade, metade do valor, do que vocês apostem nos outros mercados, beleza galera? Essas são minhas análises aí para os jogos de hoje, se você tem alguma coisa para acrescentar, deixe nos comentários, se você ainda não faz parte do meu Telegram, entra lá, eu mando tudo que eu faço, eu mando lá no Telegram, tem meu blogabete também, tem meu Instagram que eu posto muita coisa, não fique somente aqui no YouTube, porque senão você acaba não sabendo das coisas que eu faço, algumas promoções que saem nas outras redes sociais também, confere lá, beleza? Acesse meu site, confira meus produtos e até o próximo vídeo.